Uma submetralhadora foi apreendida por policiais militares do 30º Batalhão. Eles receberam uma denúncia de que um moleque menor de idade estaria armado com a astanhaca lá no conjunto Vivi Xavier. Os policiais foram e localizaram um maior de idade também. A polícia militar está, evidentemente, retirando de circulação esse material. Por quê? Porque é uma arma de um poder de fogo muito, muito, muito grande. Os policiais do choque, que são afetos ao 5º Batalhão, foram para lá e conseguiram pegar os dois e apreender também a tal metralhadora. Uma arma de fogo apreendida, uma submetralhadora de fabricação caseira, um menor detido, o maior preso comandado de prisão, ação no Vivi Xavier, choque e companhia. A partir de denúncias anônimas, o setor de inteligência do 30º BPM iniciou uma vigilância e uma operação. Solicitaram apoio das equipes do choque devido à periculosidade dos suspeitos envolvidos na posse de uma arma de fogo. A casa do primeiro abordado, um homem de 19 anos, acabou admitindo que tinha uma arma em sua posse, mas tinha um adolescente guardando para ele. Este homem abordado tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio em aberto. Já foi para o Camburão e já foi acompanhando as equipes até a casa onde estaria essa arma de fogo. Lá, buscas foram realizadas e o adolescente de 17 anos estava responsável para ocultar uma metralhadora caseira. Olha o perigo e a irresponsabilidade dessas pessoas. Uma arma de fogo já não é correto, já não é certo, já é ilegal nas mãos de pessoas incompetentes, de pessoas que não têm habilidades técnicas e não são peritas. Imagine em posse de um adolescente. Irresponsabilidade total. Arma apreendida, retirada de circulação. Agora resta saber no que essas pessoas estavam envolvidas. Será que é em roubo, tráfico de drogas ou essa arma também foi utilizada naquele homicídio pelo qual o mandado de prisão estava sendo cumprido? Compete agora a Polícia Civil proceder às investigações. Os dois encaminhados, capitão? Um foi dado fiel cumprimento ao mandado de prisão, jovem de 19 anos, e o adolescente recebeu voz de apreensão pelo crime equiparado à posse ilegal de arma de fogo.